Quadro de Tarsila do Amaral avaliado em R$ 250 milhões é encontrado embaixo da cama de preso por golpe milionário. Veja vídeo. Só o poente estava sob o estrado da cama um dos presos de aplicar golpe de R$ 725 milhões contra uma idosa. Filha da vítima e mulher que se dizia vidente também foram presas na operação. Assista agora em Últimas Notícias Avaliado em R$ 250 milhões, o quadro, só o poente de Tarsila do Amaral, foi encontrado pela polícia embaixo de uma cama que, segundo a investigação, pertence a Gabriel Nicolau Traslavina Friger, preso suspeito de aplicar um golpe de R$ 725 milhões em uma idosa. Veja acima. A operação, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 10, no Rio, também prendeu outras três pessoas suspeitas, incluindo a filha da vítima. As identidades de mãe e filha não foram divulgadas até a última atualização desta reportagem. Na mesma casa em que o quadro foi encontrado, também foi presa a Rosa Nicolau Estanesco, mãe de Gabriel. Para aplicar o golpe junto com a filha da vítima, a mulher se apresentou à idosa como mãe Valéria de Oxóssi e disse ter poderes místicos. Segundo a investigação, a filha da vítima contratou pessoas que se apresentaram como videntes para convencer a idosa a pagar por um trabalho espiritual, com o intuito de salvá-la. Ainda de acordo com a polícia, a vítima passou a sofrer ameaças do grupo após descobrir o golpe. Mas obras além de Sol Poente, incluindo quadros de outros de Cavalcante, foram encontrados pela polícia. O golpe também incluía pagamentos sob extorsão. A operação foi batizada de Sol Poente Enganada por causa da importância da obra de Tarsila do Amaral. A obra Sol Poente pertence à fase antropofágica de Tarsila do Amaral. Pintado em 1929, o quadro faz parte de um grupo de obras que contam com cores fortes, que mostram figuras do imaginário, dos sonhos e de lembranças de infância, segundo o site oficial da pintora. Em olhos sobre tela, o quadro Sol Poente tem 54x65 centímetros. Outra obra que faz parte da lista que, segundo a polícia, foi roubada da idosa, também é desse período. O Sono, pintada um ano antes, em 1928. O quadro mais famoso de Tarsila do Amaral, Abaporu, que não faz parte da investigação, também pertence a esse período. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho